O plano diretor de Manaus está sendo revisado desde o dia 17 de setembro e para debater propostas a Câmara de Dirigente Logista da Cidade realizou uma reunião com representantes da Comissão Especial de Revisão do Plano com empresários do comércio. Após 11 anos, o plano diretor de Manaus está passando por uma revisão que teve início no dia 17 de setembro deste ano, por meio de audiências e reuniões temáticas realizadas na Câmara Municipal de Manaus. Uma emenda e mais de 50 sugestões foram apresentadas. No momento que a gente faz esse diálogo com o comércio, nós também abrimos as portas para que o comércio possa contribuir. Hoje a atividade comercial em Manaus emprega mais do que a indústria, portanto eles também têm que ser protagonistas nesse processo de revisão do plano diretor. O presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus afirma que o plano diretor deve apresentar alternativas visando a realidade do comércio para que os comerciantes paguem menos impostos. Principalmente no momento onde nós vamos ter que pagar muito mais taxas exatamente por causa do plano diretor. Então nós estamos aqui com alguns posicionamentos pedindo que possa ser revisto isso daí, porque muitas das vezes os órgãos que preparam o plano, ela muitas das vezes pensa muito mais em verificar a arrecadação do que o dia a dia do comércio, o dia a dia do empresário. Entre as propostas de valorização estão a desocupação das calçadas por vendedores ambulantes e revitalização dos espaços públicos. Com a retirada dos vendedores ambulantes para os locais adequados que estão sendo construídos, a gente possa trazer ao comércio e ao centro da cidade uma revitalização e até mesmo mecanismo para que haja um tanto mais de moradias, porque as pessoas deixaram de morar no centro. A apresentação das propostas devem ser feitas até o dia 8 de outubro, para então serem votadas e encaminhadas à Prefeitura para aprovação. Na semana de incentivo à doação de órgãos e tecidos, a Secretaria de Saúde do Amazonas promoveu na manhã, esta quinta-feira, a caminhada dos renais crônicos. A caminhada iniciou na Associação dos Renais Crônicos do Amazonas. Durante o percurso, carros com alto-falantes e faixas com frases de sensibilização chamavam a atenção da população para a importância da doação de órgãos. E a gente está fazendo essa campanha para o povo do Amazonas se mobilizar para ser um doador de rim, doador de fio, coração, tecido, que já tem, né, de córnea, que já tem há muito tempo no Amazonas. E essa é a campanha que nós estamos fazendo hoje, porque amanhã é dia do doador nacional. Maria aguardou três anos e meio na fila por um doador de rins. Com o transplante realizado, hoje ela sorri. Para mim é importante, porque se você tem um antequerido que faz hemodiálise, a pessoa que vai doar, ele não vai ficar defeituoso, ele vai ficar normal. Eu mesmo sou transplantada, eu faço aula de dança, eu faço caminhada lá no centro do idoso. Sorriso esse que ainda não pode ser tirado dos lábios do seu João. Ele aguarda nove anos por um transplante de rins. Para que ele venha colaborar conosco, né, é muito difícil para um doente renal fazer esse tipo de tratamento e precisamos muito fazer esse transplante. Em Manaus, o projeto Vida no Trânsito realiza, ou melhor, ações integradas com várias secretarias de trânsito, transporte e infraestrutura para prevenção de acidentes. O projeto é o passo inicial para reduzir o número de mortos e feridos graves no trânsito. Ações de intervenção como essa ajudam a modificar a cultura de segurança no trânsito. Várias ações na área da educação, onde a gente vai estar mobilizando alunos, pais, para a conscientização do trânsito seguro. Nós vamos ter ações na área da fiscalização, onde nós vamos trabalhar a questão da lei seca, vamos trabalhar a questão dos motociclistas. Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito, até julho de 2013, no Amazonas, foram registradas 176 mortes causadas no trânsito. No mesmo período, em 2012, foram 29 casos a mais. Para reduzir esse índice, várias ações serão realizadas durante o ano. Nós tivemos uma diminuição significativa, principalmente com relação a pedestres, acidentes envolvendo pedestres. Mas, na contramão, nós tivemos um aumento dos acidentes com motociclistas. Então, as nossas ações nos próximos meses serão voltadas para o motociclista, para que a gente possa equilibrar isso aí. Durante o encontro, foi assinado um termo de cooperação técnica do projeto Vida no Trânsito, com o objetivo de unir recursos para fortalecer as políticas de prevenção no trânsito. E esse termo vai produzir um projeto para o trânsito de Manaus. Com todas as instituições da área de educação, da área da saúde e da área da segurança, certo? E, inclusive, da área da infraestrutura, onde cada uma dessas instituições vão ter um plano de ação para diminuir o número de acidentes e de acidentes com vítimas e de acidentes com vítimas fatais. No carro, de bicicleta ou a pé, o importante é que todos colaborem e conheçam as regras. No próximo bloco, vamos diretamente a Parintins, saber como vai ser a segunda noite, exatamente, do Festival Amazonas de Música. Nós voltamos já. Parintins e Música. Parintins e Música. Obrigado.